Boa tarde a todos, iniciamos aqui mais uma sabatina da série promovida pelo Jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Nosso convidado de hoje é o candidato do PT, Carlinhos Almeida. Ele será sabatinado pelos jornalistas Elcio Costa, editor-chefe do jornal, aqui à minha direita. Marcos Meirelles, chefe de reportagem, ao lado do candidato. Cláudio Souza, na outra ponta dessa bancada. E por mim, Max Ramon. Nosso convidado tem 49 anos, é casado, formado em História. Se filiou ao PT em 1984 e, quatro anos depois, foi eleito vereador pela primeira vez. Cumpriu outros dois mandatos na Câmara de São José, assumindo a presidência da Casa no último deles. Foi deputado estadual por três mandatos e, desde o ano passado, é deputado federal. Este ano, Carlinhos disputa a Prefeitura de São José pela terceira vez. De acordo com pesquisa encomendada pelo Jornal Vale, a agência Maid, o candidato lidera a Corrida pelo Passo com 48,3% das intenções de voto. Candidato, em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço a presença do senhor nesse nosso encontro. E gostaria de aproveitar o mote das pesquisas para abrir essa discussão. O senhor atingiu um índice de intenções de voto bem superior à média do PT nas eleições anteriores. Essa semana, um dos candidatos sabatinados aqui pelo jornal chegou, inclusive, a dizer que a eleição já está decidida. O senhor acredita que esse eleitorado que hoje diz que vota no senhor é um eleitorado já consolidado? Primeiro, eu queria saudar o Max. Eu queria saudar aqui você, o senhor. Saudar aqui você, Max, o Elcio, o Marcos Meirelles, o Cláudio, todos que nos acompanham aqui e que nos acompanham pela internet. E dizer que acho muito positiva essa iniciativa do jornal Vale, porque a campanha realmente tem que ser a oportunidade de nós discutirmos a cidade, os problemas e as alternativas. Eu devo muito respeito ao povo de São José, que sempre me apoiou. Eu perdi duas eleições, mas tive 30% dos votos na primeira, que não é pouca coisa. 40% dos votos na segunda vez. E esse respeito à população de São José dos Campos em primeiro lugar, mas também aos candidatos, ao processo que nós estamos vivendo, não me permite, hipótese alguma, dizer que a eleição está decidida. Eu já falei, vocês publicaram, né, que para mim a eleição é que nem o programa do Chacrinha, só acaba quando termina. Então, o último apetrecho que pode aparecer na nossa campanha, que se aparecer, nós vamos jogar fora, é salto alto. Então, eu acho que nós temos um processo ainda aí de mais de 15 dias de campanha. Nós vamos fazer a campanha como sempre temos feito, com propostas, com bastante atividade. E sem entrar num clima de já ganhou, em respeito a todo o processo que nós estamos vivendo, né. E queria aproveitar aqui ao final, saudar o Zé Maria de Faria, que é o presidente aqui do sindicato, comércio varejista, que é o anfitrião desse encontro. Candidato, boa tarde. Obrigado pela presença. O senhor estava falando sobre respeito ao eleitor. O senhor foi eleito deputado federal com uma votação expressiva em 2010. Ao abandonar o mandato, para ser prefeito, não estará traindo esses eleitores? Olha, essa é uma decisão do eleitor. O mesmo eleitor que elegeu deputado federal vai decidir se eu serei prefeito de São José dos Campos. Nós sabemos que o mandato parlamentar, o mandato legislativo, ele tem uma característica de defender ideias, defender propostas, teses, projetos, dentro de um colegiado. É diferente de um mandato executivo, onde você tem um programa de governo que você vai executar, e no caso do Brasil, como nós temos um sistema presidencialista, cabe ao eleito, no caso aqui, prefeito da cidade, conduzir e liderar o processo. Então, eu pretendo, quero ser eleito prefeito de São José dos Campos, estou submetendo o meu nome à apreciação da população, e é a população que vai decidir, como deve sempre acontecer numa democracia. E quero te dizer mais, Marcos. O prefeito de São José dos Campos, ele tem que exercer um papel de liderança democrática da região. Eu acho que, além dos deputados da região, o prefeito deve buscar ser um articulador das cidades, da região metropolitana, e um interlocutor junto ao governo federal e ao governo estadual. Esse é um papel que eu procuro fazer como deputado federal, e que se eu for prefeito, vou continuar fazendo. Candidato, voltando à pergunta do Marques, o PSB disse que já foi procurado pelo senhor para um pacto de governabilidade. O senhor tem procurado outros partidos para conversar, já pensando no eventual governo? Não, eu não tenho procurado nenhum partido para discutir governo em respeito ao eleitor, como eu te falei, e em respeito a todos os candidatos que estão nesse processo. Evidentemente que a gente encontra com os candidatos, encontra com as lideranças dos partidos. Muitas vezes essas lideranças nos falam num eventual segundo turno, nos falam sobre a conjuntura, sobre as questões que estão sendo discutidas, e evidentemente num ambiente democrático, isso é uma coisa natural que aconteça. Mas em nenhum momento eu sequer pensei, mais do que falei, sequer pensei em qualquer questão ligada à governabilidade, à composição de governo, porque não se pode sentar antes na cadeira. O Fernando Henrique fez isso uma vez, se deu mal. Então, eu vou fazer a campanha. O meu foco é a campanha, pedir votos, mostrar meu projeto para a cidade, ouvir a sociedade. E se for eleito, aí eu vou pensar nessas coisas e vou conversar com as pessoas com transparência e com tranquilidade. Boa tarde, deputado. É um prazer conversar com o senhor, agradeço a presença nessa sabatina do jornal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o governo. A prefeitura mantém 318 cargos de livre nomeação do prefeito, na administração direta e na administração indireta, autarquias, fundações, OS. Como oposição, o PT sempre usou esse número para denunciar o que ele chama de inchaço da máquina pública. Se o senhor for eleito, o senhor pretende reduzir o número de cargos comissionados? Nós vamos fazer uma avaliação. Vamos fazer uma avaliação do funcionamento da máquina, da qualidade dos serviços que nós estamos prestando e da necessidade e adequação desses cargos. Nós pretendemos continuar trabalhando com os servidores, fortalecer o Urbam, a Fundais, a Fundação Cultural. Nós, em relação, por exemplo, a situação da SPDM e a situação lá do pronto-socorro do Alto da Ponte, com provisão, nós vamos respeitar os contratos, mas vamos exigir qualidade no serviço e garantir aos trabalhadores que estão lá o emprego, o que não teria o menor sentido nós entrarmos na administração e desestruturarmos um serviço e muito menos desrespeitar um contrato que existe. Em relação às OS, eu acho que aí nós temos que fazer uma avaliação mais profunda sobre isso. E nós vamos fazer isso com bastante tranquilidade, com bastante serenidade. Se nós chegarmos à conclusão que é necessário reduzir, nós vamos reduzir. Se chegarmos à conclusão que esse número está adequado, nós vamos mantê-lo. Isso com a maior tranquilidade e a maior transparência com a sociedade. O conhecimento que o senhor já tem da cidade e as notícias que se vinculam sobre essas OS já não permitem ter essa avaliação, candidato? Então, em relação, por exemplo, às OS, da saúde, eu já tenho uma avaliação que eu coloquei. Nós temos um contrato em vigência que eu, como prefeito, como qualquer cidadão brasileiro, por um mandamento constitucional, tenho que respeitar esses contratos. Mas tenho que exigir delas também que elas respeitem o contrato no sentido da qualidade e da prestação do serviço à população. Tenho consciência que esses serviços que hoje, por exemplo, são feitos no hospital municipal, você não tem condições de chegar lá e dizer o seguinte, olha, nós vamos imediatamente substituir todos esses funcionários, por exemplo, por servidores concursados. Não haveria tempo, sequer tempo, para você fazer isso. Então, por isso, nós vamos garantir a permanência desses trabalhadores, vamos respeitar os contratos. Em relação às outras OS, Parque Tecnológico, Vicentino Aranha, eu não me debrucei detalhadamente sobre isso, são questões importantes para a cidade, e que nós vamos fazer uma avaliação, inclusive, com os setores ligados à cultura de São José dos Campos, à ciência, à tecnologia. Candidato, ainda em relação a essa questão dos cargos de confiança, hoje, existe uma partilha de cargos entre os partidos aliados que dão sustentação ao governo. E existe uma expectativa já de partidos que participam da atual disputa de negociar com o candidato, com quem foi eleito, uma participação no governo. O senhor vai manter essa estrutura de partilha de poder, se não, como garantir governabilidade? Porque um dos maiores problemas que a ex-prefeita Ângela Guadagni enfrentou foi justamente a falta de respaldo na Câmara. Olha, evidentemente que quem ganha a eleição junto com o prefeito e quem dá sustentação à administração, deve participar da administração. Isso não pode ser feito na forma de um loteamento, mas de indicações de pessoas que tenham qualificação para as funções. Eu quero até dar um exemplo aqui. Eu não vou citar nomes, porque isso se tornaria coisa pessoal. Mas nós temos aqui o Parque da Cidade. É um patrimônio de São José dos Campos, onde nós temos lá obras de arte, uma obra arquitetônica da maior importância, um jardim projetado por Burle Marx, temos ali um patrimônio ambiental e, se nós formos ver, nos últimos anos, chegou a ocupar a direção do Parque da Cidade lideranças comunitárias de bairro que têm o seu valor como lideranças de bairro, mas que não tinham a menor qualificação para cuidar de um patrimônio desta qualidade. Então, é evidente que, se algum partido tem alguém que tem reputação ilibada, competência técnica e qualificação para dirigir um parque como esse, não há problema em você aproveitar. O que não dá é para você fazer um loteamento e dizer tal partido tem que ter o cargo, então ele indica quem quiser e indica uma pessoa que não tenha qualificação. Evidentemente, numa administração, da forma como eu penso, eu vou ter pessoas ligadas aos partidos que estão conosco, ligadas aos partidos que eventualmente nos apoiarem, mas, sobretudo, nós vamos ter pessoas com capacidade técnica e qualificação. Mesmo pessoas que não tenham ligação partidária e até mesmo que tenham ligação com os nossos opositores maiores aqui na cidade. Eu acho que, por exemplo, o presidente Lula demonstrou a grande sabedoria quando nomeou para o Banco Central uma pessoa que foi muito importante para garantir uma transição que fosse tranquila naquele momento e ele não hesitou em nomear essa pessoa, mesmo sendo um deputado federal eleito pelo PSDB naquela eleição, que é o Meirelles. Então, eu penso que para você administrar a cidade com qualidade, com equilíbrio, unindo a cidade, porque a eleição é lógica, tem várias opiniões, se discute, tem um debate acirrado, mas depois o governo você tem que procurar unir a cidade. Eu penso que nós temos que agir dessa forma. Se você tiver pessoas com qualidade, com competência, com seriedade, você tem que aproveitar na administração, mesmo que não tenha ligação partidária ou que, de repente, até tenha uma ligação partidária que não seja a nossa. Quem o senhor aproveitaria do atual secretariado? Essa, evidentemente, é uma pergunta que não tem a menor possibilidade de eu responder. Se você disser o seguinte, se já passou pela minha cabeça um nome para compor secretariado, eu diria para você que não. Eu, quando fui eleito deputado estadual a primeira vez, eu era presidente da Câmara, eu só fui saber quantos cargos tinha um deputado estadual depois da eleição. Entendeu? Então, assim, se você me perguntar, assim, não, perfil, etc. Eu acho que nesse momento, em respeito aos eleitores, em respeito aos candidatos, eu estou pensando, estou fazendo campanha e estabelecendo uma estratégia de desenvolvimento para a cidade. Eu acho que São José tem que viver uma nova etapa de desenvolvimento econômico, de ampliação da qualidade de vida, de melhoria dos serviços públicos, de inovação nos serviços públicos. Então, todas as minhas energias estão canalizadas para isso. Agora, só para completar, eu acho que existindo pessoas com competência, com qualidade, com disposição de ajudar, pessoas que estejam na atual administração, eu não teria nenhum problema em aproveitá-las. A questão de cargos, ela é importante, secretário, Desculpe, deputado, errei, ato falho. Inclusive, porque paira sobre o senhor um fantasma do governo do PT passado, que é o famoso fantasma da importação de assessores. E o senhor tem dito, sistematicamente, que o senhor não vai fazer isso. O senhor vai conseguir evitar as pressões do PT do Estado, do PT Nacional, que são os grandes financiadores da sua candidatura, e barrar a importação de assessores? Olha, eu quero dizer a você que não haverá esse tipo de pressão. Eu conversei recentemente com o presidente nacional do PT, o deputado Rui Falcão, acabei de veicular apoio da nossa presidenta Dilma, do ex-presidente Lula, na televisão, e o PT tem muito claro o seguinte, nós temos um projeto para o Brasil, que não é um projeto de poder. É um projeto de transformação desse país num país mais justo, mais democrático, mais solidário. E é evidente que nós queremos que cada cidade desse país, e que cada estado desse país, contribua para esse projeto, melhorando a vida das pessoas. Por exemplo, implementando aqui os programas que o governo federal tem à disposição de São José dos Campos. Então, eu tenho certeza que não haverá nenhum tipo de pressão dessa natureza. E se houver, eu estou totalmente infenso a elas. Porque eu tenho uma coligação de partidos, e eu tenho um compromisso, que é um compromisso com a cidade de São José dos Campos. muito antes de ser do PT, partido ao qual sou filiado desde 84, e que apoiei já na eleição de 82, muito antes de ser do PT, eu sou de São José dos Campos. Eu tenho, o que é, acho que uns, quase 30 anos de filiação ao PT, e tenho 48 anos de vida em São José dos Campos. Então, esse é o meu compromisso maior. E, quero até falar aqui em relação aos prefeitos anteriores, eu acho que a gente tem, eu tenho a obrigação, de fazer um mandato muito superior a todos eles. Porque eu tenho que aproveitar o que todos eles fizeram de bom, e todos eles fizeram algo de bom para a cidade, e tenho que aprender com os erros deles também. Por exemplo, esse que você citou. E eu acho que nós temos todas as condições em São José, de compor um quadro de altíssima qualidade, tanto que o nosso governo federal está fazendo isso. Levou o Raup, levou o Brigadeiro Reginaldo, levou o Carlos Nobre, levou o Zé Raimundo, e tantas outras pessoas de São José que hoje fazem parte do governo federal. Deputado, o senhor disse que ainda não pensou em cargos. O senhor contrataria o Zé de Seu para trabalhar no seu governo? Não, óbvio que não. Eu só estou dizendo, veja só, Claudinho, a sua pergunta, ela tem um furo imenso. Porque, se eu estou falando que eu vou fazer um governo com pessoas de São José, não teria o menor sentido. E o LAC, que é de São José, o senhor contrataria ele? Veja, o LAC faz parte de um partido que hoje está apoiando o Alexandre Blanco. E, então, não está nem no nosso arco de aliança. Candidato, eu gostaria de abrir para algumas perguntas da plateia, enviadas pelos internautas por meio das redes sociais. Uma delas é do nosso anfitrião, o presidente do Sindicato Comércio Varejista, o senhor José Maria de Faria. Ele pergunta, o Sindicato Comércio discutiu por 20 anos com ambulantes, prefeituras e lojistas, até conseguir a instalação do camelódromo, para que os ambulantes da área central de São José pudessem comercializar seus produtos. Agora já dizem que o senhor, se eleito, irá rediscutir o assunto e talvez permitir a volta dos ambulantes às ruas. É verdade? Na verdade, o que acontece é que alguns ambulantes que estão nesses centros populares estão satisfeitos e outros não. Nós temos que dialogar e ver o que nós podemos fazer para melhorar as condições, o que alguns reclamam de viabilidade. Ali na rodoviária, o pessoal que trabalha com alimentação reclama que o espaço é insuficiente. Eu acho que nós temos que ir lá, checar isso, ver se é possível melhorar essa questão. E o pessoal que está na Praça do Sapo reclama que para lá não vão clientes. Então, acho que a gente tem que sentar com eles e ver, de repente, algum tipo de projeto que a gente possa levar para lá, que atraia a circulação de pessoas. Porque existe espaço para todos. Nós temos um comércio muito forte no Calçadão da Rua 7. É um verdadeiro shopping a céu aberto. É um lugar gostoso, inclusive, de você, no sábado pela manhã, circular e comprar. Então, existe espaço para os comerciantes que estão ali, como existe espaço também para os ambulantes. Então, eu acho que é perfeitamente possível você manter esse centro, que foi criado pela prefeitura, e melhorar nele o que for preciso melhorar para viabilizar. Porque eu acho que também ninguém quis colocá-los naquele local para inviabilizar a atividade deles. Então, se alguns estão levantando que está inviável ali, que eles não têm clientes, vamos fazer um levantamento junto com eles, vamos ver o que a gente pode fazer, de repente, para agregar a essa atividade, outras atividades que possam atrair fluxo para ali. O centro de São José, como o centro de várias outras cidades, ele sofre um esvaziamento, um empobrecimento. Ele é rico e agitado durante o dia, à noite ele fica vazio, e várias administrações tiveram que enfrentar esse problema, e a solução não foi encontrada, ou não foi a ideal até agora. Qual o seu projeto para essa área, para recuperar o centro da cidade? Realmente o centro vive essa situação típica de deserto, né? Muito calor durante o dia e muito frio à noite, né? Calor no sentido de muita gente, circulação, atividades e tal, e à noite ele fica vazio. Eu acho que estimular a moradia no centro da cidade é uma boa iniciativa, é algo que a gente tem que verificar formas de fazer isso. Tentar atrair para o centro também atividades culturais que sejam, de entretenimento, que sejam compatíveis com essa moradia. Talvez até a Praça Afonso Pena era uma praça cívica. Depois ela mudou um pouco a sua característica. Mas eu acho que a gente pode desenvolver em conjunto aí com as entidades, o sindicato aqui, com o ACI, né? De repente, projetos para a gente colocar mais vida naquele centro ali de São José dos Campos, né? Por exemplo, atividades culturais, né? Para que a gente promova uma ocupação do centro da cidade. Temos durante o dia, especialmente aos sábados, mas nos outros dias também, um problema grave de mobilidade urbana ali, um conflito, principalmente na área do calçadão, entre pedestre e veículo, que nós vamos precisar resolver de alguma forma, né? Talvez colocando ali agentes orientadores de trânsito, porque mesmo onde tem semáforo, acho que aqui muitos já presenciaram isso, você tem uma situação que o pedestre se sente inseguro, eu já presenciei lá várias pessoas que foram quase atropeladas, e o carro, por sua vez, também tem a sua mobilidade comprometida, né? O carro nunca sabe quando vai, e o pedestre também não. Então, esse é um problema também que nós fomos nos debruçar ali no centro da cidade. Candidato, eu queria voltar aqui à questão política, que o Claudinho citou o nome do José Dirceu. O STF já condenou alguns dos réus do Mensalão por crimes com corrupção ativa, formação de quadril e lavagem de dinheiro. Qual a sua opinião sobre o Mensalão? Olha, a minha opinião é que o Brasil está vivendo um processo de normalidade institucional, jurídica, onde as acusações são feitas, são apuradas, existem as denúncias, e elas são julgadas pelo tribunal. A questão que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma questão praticamente inédita, porque nós temos lá a maioria dos ministros nomeados pelo presidente Lula e que estão julgando os casos dentro da compreensão que eles têm do caso, em relação aos fatos e em relação à lei. Então, eu penso que é uma demonstração de fortalecimento das nossas instituições e nós temos que aguardar a conclusão desse julgamento e saber que outros julgamentos serão feitos. Existem outras denúncias no país também. A gente teve momentos no país, como por exemplo, a denúncia de compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique, em que a coisa foi discutida na Câmara, houve cassações de mandato e depois não houve uma apuração. Então, eu penso que todo e qualquer processo, numa sociedade democrática, que as denúncias são feitas, as pessoas têm o direito de defesa, são acusadas e há um julgamento, eu acho que é algo positivo para a sociedade. O senhor acha que o mensalão existiu? Qual a sua opinião? Qual foi o mensalão? Eu acho que essa é uma questão que hoje está submetida ao judiciário. Então, o judiciário tem todas as condições de responder a sua pergunta. Melhor do que eu. O judiciário, ele decidiu dois terços do processo. Ele disse que ele decidiu, com base na denúncia de que houve envolvimento de recursos públicos no esquema. Isso já é passado. Essa condenação já passou. Que houve empréstimos fraudulentos. Essa condenação já passou. Falta definir, que é o núcleo duro do poder, o núcleo duro dos partidos, inclusive do PT envolvido. Falta decidir se isso era uma estratégia de governo. O PT, durante muito tempo, falou que isso era caixa 2. O senhor concorda com essa tese? Eu volto a dizer. É uma questão que hoje está submetida à mais alta corte do país. Então, eu acho que cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir isso. E eu, nesse momento, sou candidato a prefeito da cidade. Estou debruçado sobre os temas municipais. Aqueles que interessam a população de São José dos Campos. E vou aguardar, como todos os brasileiros, a conclusão desse julgamento. E de outros que virão, né? Porque existem outros fatos aí que estão sob apreciação do judiciário também. O presidente Lula chegou a dizer que não houve mensalão. Houve caixa 2 de campanha e que isso é generalizado. Todo partido faz. Na campanha do senhor tem caixa 2? Evidente que não. E eu te diria o seguinte. Nós precisamos discutir nesses processos, não só nesses, mas em outros que o país já viveu. Nós temos agora, por exemplo, denúncias graves contra o governador Marconi Perillo, lá de Goiás. Eu acho que o país tem que fazer uma discussão sobre a reforma política que nós temos que fazer. E acho que temos um grande aliado hoje no Brasil, para que a gente garanta transparência, seja nas campanhas e seja nos governos, que são as novas tecnologias. Hoje nós temos todo o sistema financeiro interligado. Hoje nós temos todas as condições da Polícia Federal trabalhar, o que não existia no passado. O governo Lula investiu, aparelhou a Polícia Federal, deu total autonomia ao Ministério Público, criou a Controladoria Geral da União, colocou na internet o portal da transparência, que garante a todo cidadão brasileiro acesso sobre as contas públicas. Então, eu penso que esse é o caminho para a gente ter cada vez mais seriedade na gestão e temos que discutir uma reforma política. Aí é uma questão que o Congresso, o Senado, deve se debruçar sobre elas, mas sobretudo a sociedade brasileira. Porque as campanhas, elas precisam de recursos. Existe uma regra no país em relação a esses recursos. Essa regra tem que ser cumprida. Agora, a gente pode aperfeiçoar isso? Eu acredito que sim. Mas é uma decisão que a sociedade brasileira tem que tomar. Candidato, logo no início desse tema, o senhor mencionou outros casos que não tiveram a mesma atenção do judiciário, lembrando, inclusive, a denúncia de compra de votos que garantiu a reeleição do ex-presidente Fernando Henrique. O senhor acredita que o judiciário persegue o PT? Não, acho que não. Acho que nós estamos vivendo um novo momento no país. Nós temos lá, como eu falei, a maioria de ministros, inclusive o relator, que tem sido bastante duro em relação a esse processo e que foram indicados pelo presidente Lula. Então, acho que nós estamos vivendo um novo momento no país, na relação, inclusive, aí do judiciário. E esses outros casos, alguns casos estão em início de apuração, como é o caso desse esquema lá do governador Marconi Perillo, do PSDB de Goiás. E eu acredito, como eu acredito na justiça, acredito no judiciário, eu acredito que em algum momento essas questões também serão avaliadas pela justiça. E não quero, não acho que eu devo fazer disso instrumento de luta política. Acho que as instituições têm que funcionar normalmente e fazer o seu papel. O senhor disse no debate do Coman que é possível rediscutir os processos de extração de areia em São José. Isso abre possibilidade para a liberação da extração na várzea? Eu não disse isso. Vou te falar exatamente o que eu disse. Nos marcos, a forma como é feita extração de areia hoje. No Brasil, não é só aqui, no Brasil, eu sou contra qualquer alteração e liberação de extração de areia. Certo? Isso quer dizer o quê? Hoje, como que é extraída a areia? Todos nós sabemos, né? São caminhões e caminhões ali que são retirados. A fiscalização é precária. A recuperação é uma coisa quase que uma lenda. A comercialização é feita de uma forma totalmente irracional, na minha forma de ver. Eu costumo comparar com o cimento, né? O cimento, a pessoa que está construindo o guarda como se fosse um tesouro. É coberto, protegido, é vendido e sacado. E areia é vendido como? Caminhões. Caminhões que as pessoas muitas vezes colocam ali na calçada e vem a chuva, aí vem animais, sujam aquilo. A hora que já está sujo, a hora que a chuva já levou um pedaço, normalmente tira, joga fora e manda vir outro caminhão. Então, com este tipo que nós temos de extração e de comercialização, sou totalmente contrário à extração de areia em São José. Candidato, aproveitando a questão ambiental, a gente tem duas perguntas, uma enviada pelo Caio Marinho da plateia e outra pelo Carlos Marinho, que é empresário no Chácaras Reunidas. Ambos perguntam sobre a possibilidade desse projeto de instalação de uma usina termoelétrica em São José. Como o senhor vai tratar dessa questão se eleita? É um projeto que tem a simpatia do senhor? Olha, eu tenho falado o seguinte, eu não vou tomar nenhuma iniciativa para mudar a lei orgânica do município nessa questão. Acho que a sociedade de São José dos Campos deve estudar profundamente a questão. E eu acho que ela é uma questão que pode ter tantos impactos para o futuro da cidade, que eu acho que o prefeito não deve avorar para si a decisão. Eu acho que ele tem que entregar essa decisão na mão da população. Eu tenho muitas restrições à ideia, porque nós estamos num vale, temos duas serras, temos dificuldade de dispersão de poluentes. Então, eu tenho muitas restrições a essa ideia e tenho uma convicção. Eu, enquanto prefeito, não vou propor alteração da legislação em relação a isso. Como é que o senhor resolverá a questão do lixo? Por exemplo, o aterro tem uma vida útil aí que se estima no máximo 10 anos. Aí você teria que construir um novo aterro ou exportaria lixo? Como é que faria? Olha, eu acho que tanto, eventualmente, você ter novo aterro, quanto você transferir o lixo de São José dos Campos para outro local, são duas alternativas que você pode estudar. Mas acho que o principal não é isso. O principal é a gente ousar e fazer um modelo que seja um modelo para o Brasil, até para fora do país, de coleta seletiva de lixo. Eu tenho uma lei, eu sou autor de uma lei estadual, que diz o seguinte, shopping centers, grandes empresas, grandes comércios, grandes condomínios, são obrigados a fazer coleta seletiva de lixo. Ou seja, os grandes produtores de lixo. Eu acho que esse seria um bom começo para a gente iniciar, em São José dos Campos, um modelo para o país, onde a gente fizesse, a gente buscasse a meta de 100% do nosso lixo coletado seletivamente. Nós temos aqui uma coleta que passa pela cidade toda, mas nós não temos um processo forte de educação, de orientação, de fiscalização. Então, eu entendo que a gente não pode ir só pela solução mais simples dos aterros, ou das usinas de reciclagem energética. E aí, algumas pessoas podem dizer que isso possa parecer romântico ou audacioso demais. Mas aí, eu costumo lembrar que, quando São José dos Campos sonhou e começou o projeto de fabricar aviões, o Brasil não fabricava nem bicicleta. Bicicletas eram importadas. Então, acho que essa é uma cidade que permite você ousar, você ter metas audaciosas, você ter metas corajosas como essa. buscar ampliar muito significativamente a coleta seletiva e a reciclagem. Deputado, o Vale publicou uma matéria hoje, que é o assunto da cidade no meio político. Mas já vem sendo discutido há bastante tempo aí, pelo menos dentro do PSDB, que é a possibilidade do Emanuel Fernandes entrar no lugar do Alexandre Blanco. Se isso acontecer, pode mudar o cenário eleitoral? Olha, o meu projeto, ele está atrasado. Eu me planejei para ser prefeito de São José dos Campos, procurei me preparar para isso. Estou com vontade, estou com disposição, estou me sentindo no melhor momento da minha vida para poder liderar a cidade. Então, essa é a minha preocupação. Eu nunca opinei, por exemplo, sobre quem deveria ou não deveria ser o candidato de outros partidos. Então, quero dizer a você que não tem a menor preocupação com isso. Quem seja o candidato do PSDB, se ele seja modificado, qual seja a posição dos outros candidatos. Eu acredito no seguinte, a cidade, ela é uma coisa muito séria. Porque a cidade, além dela ter uma estrutura física, ela tem pessoas. Essas pessoas têm sonhos, têm aspirações. E eu acho que quem senta na cadeira de prefeito, além de cuidar bem da cidade, fazer com que a cidade permaneça limpa, com as ruas com uma boa manutenção, que tenha bons espaços de convivência, acho que quem senta ali tem que ser um líder da cidade. Tem que chamar a cidade para um determinado caminho. Que eu tenha chamado de uma nova etapa de desenvolvimento, de qualidade de vida, de serviços públicos, de qualidades. Então, é isso que me move. Me move o prazer, a vontade de dirigir a cidade nesse período e deixar para a cidade, no futuro, uma obra, um caminho. Não tenho um projeto de poder, eu não estou preocupado em tirar grupo A ou colocar grupo B. Então, isso para mim é uma questão totalmente que não me diz respeito. O deputado, o Cláudio colocou o noticiário em debate, então eu vou pegar uma carona nele. Recentemente, o PSDB encaminhou uma ação na Justiça, acusando a sua coligação de compra de voto. Um episódio que, segundo a ação, estaria sendo pago R$ 50,00 para que eleitores analisassem sua propaganda eleitoral. Houve compra de voto? Como é que o senhor analisa isso? Ou o PSDB está querendo ganhar no tapetão, porque eles pediram a impugnação da sua candidatura? Não houve, de maneira nenhuma, as pesquisas qualitativas, elas são feitas no mundo inteiro. Uma metodologia que é, inclusive, disciplinada por códigos de conduta dos institutos. As pesquisas qualitativas são feitas por candidatos a presidente, a governador, a prefeito, até candidatos em instituições aí, sindicatos, grandes sindicatos, federações, confederações, empresas que vão lançar produtos no mercado, quer dizer, todos fazem pesquisa qualitativa. Esse processo, ele está sob segredo de justiça, é uma decisão que o juiz tomou. A pedido do PT. Exatamente. Por que o PT pediu o sigilo? Nós pedimos porque nós queremos que o juiz decida com base na lei, com base nos fatos, e não numa exploração política de tentar, de repente, criar um fato para tentar tumultuar o processo. Nós temos a maior tranquilidade em relação a isso. Existe farta jurisprudência no judiciário sobre pesquisa qualitativa e nós temos a maior tranquilidade em relação a isso. A gente tem mais algumas perguntas enviadas pela plateia. Algumas acabaram sendo respondidas em outras questões do candidato. Tem uma pergunta aqui que foi enviada pela Regina Helena Rodrigues, que é da Zona Leste, moradora. Ela pergunta se eleito, o senhor pretende municipalizar o transporte público e o que o senhor pretende para atender melhor a população, especialmente na Zona Leste? Municipalizar no sentido de estatizar? Não. Ela não deixou claro isso. Mas eu acho que é nesse sentido. Se for municipalizar no sentido de estatizar o transporte coletivo, de maneira nenhuma. Eu acho que o mais adequado na operação do transporte é você ter empresas privadas. Existe um contrato em vigor na cidade com três empresas. O que o poder público tem que exercer é o seu poder dever de fazer com que essas empresas atendam a população de forma adequada, com serviço de qualidade, cumprindo horários, cumprindo itinerários e cumprindo obrigações. Então, essas empresas têm que ser fiscalizadas e o poder público tem a obrigação de fazer com que elas prestem um bom serviço. Mas estatizar, na minha visão, não há o menor sentido você estatizar o transporte público. Hoje, no Brasil, não conheço algum lugar que tenha essa experiência e o grande consenso que existe é no sentido de você ter concessionários que prestem um bom serviço. O senhor recentemente esteve na estação de conexão da Zona Leste, no campo de São José. O senhor vai manter esse projeto de estação de conexão? O que vai ser feito em relação a isso? O projeto de estação de conexão é uma coisa, a eco é outra, aquele projeto tem que ser revisto. Porque eu estive lá pela manhã, vi pessoas na fila, pessoas que me relataram situações do tipo saiu dez horas do meu trabalho no centro da cidade, chego meia-noite na minha casa. Veja, é o tempo que você leva daqui a São Paulo. Aliás, eu acho que de ônibus até a rodoviária do Tietê vai menos que duas horas. Uma hora e dez, uma hora e meia. Então, não é razoável, foi mal feito aquele projeto, aquele projeto precisa ser revisto. Agora, você pode ter estação de conexões, na minha visão, pode, aonde? Em grandes corredores, em eixos, onde você tem ônibus com uma frequência muito grande, ônibus de maior capacidade, ônibus articulados, corredores exclusivos, corredores preferenciais. Aí, numa situação dessa, uma estação de conexão pode ser positiva. Mas aquilo que foi feito ali no campo de São José, para mim é um grande equívoco, e quem diz isso é a própria população que está usando o serviço. Quer dizer, eu acho que o administrador, a primeira coisa que ele tem que se perguntar é o seguinte, o cidadão está satisfeito com o que eu fiz, com o serviço que eu implantei? Se não estiver satisfeito, alguma coisa tem de errado. Então, eu preciso corrigir. Deputado, um dos seus marqueteiros, o Aldemir Garreta, cuja agência recebeu 323 milhões da sua campanha, é investigado por suposto envolvimento com a máfia da merenda no estado de São Paulo. Por que ele foi contratado? Bom, primeiro que, numa campanha no Brasil hoje, que tenha 320 milhões de reais, quem dirá, numa contratação, né? Nós contratamos uma agência, que é uma agência que está no mercado, está funcionando regularmente, né? Discussões no Ministério Público existem muitas. Por exemplo, em relação à merenda, aqui em São José dos Campos, a Prefeitura tem vários procedimentos sendo apurados no Ministério Público. A apuração no Ministério Público é uma coisa que faz parte da democracia, faz parte das instituições aí, do funcionamento das instituições, e, evidentemente, os processos, as avaliações do Ministério Público, elas têm que ser concluídas e depois elas vão ser entregues ao judiciário, que é quem tem a palavra final sobre qualquer situação dessa. Agora, eu contratei uma agência de publicidade que funciona regularmente, já fez várias campanhas, inclusive campanhas fora do país, né? E que estão prestando um serviço que está sendo pago dentro da lei de forma transparente. Se tivesse alguma coisa de errado, está certo? Não teria sido contratado como nós fizemos, de forma clara, transparente, registrada na Justiça. No caso de São José, também teve pagamento de propina? Porque ele é investigado por ter recebido 18 milhões de propina. Olha, eu não sei o caso de propina, não sei o que você está se referindo, se é alguma coisa em relação à administração pública, se é alguma coisa que você tem conhecimento, você fala ali, né? Isso está no processo do Valdemir Garreto. Em relação a mim? Não, não, o senhor falou que o senhor comparou o Valdemir, a merenda com o caso de São José, que aqui também tem problema. Não, eu estou dizendo o seguinte, apurações no Ministério Público existem várias. Processos na Justiça tem vários também, viu, Cláudio? Está certo? Isso faz parte do funcionamento normal das instituições. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu contratei uma empresa de publicidade. dentro da lei, uma empresa que funciona regularmente, né? Agora, eu não sei como é que você pode estabelecer uma relação disso com essa questão. Candidato, a gente tem mais uma pergunta da plateia, feita pelo José Luiz Botelho, diretor de Sinduscom. Ele pergunta, Olha, sem dúvida nenhuma, nós temos uma prioridade, digamos, do futuro da cidade, que é a educação, e uma prioridade que se impõe pela urgência e emergência dela, que é a saúde pública. Essas duas questões são duas questões fundamentais no que diz respeito a serviço público. Existe um grande desafio que a cidade tem hoje, que é a questão do desenvolvimento econômico. Nós já fomos a segunda economia do Estado de São Paulo, hoje somos a oitava, a nossa participação no ICMS tem caído ano a ano, e o que determina fundamentalmente essa participação é a atividade econômica, é o valor agregado. Nós estamos perdendo alguns investimentos, estamos deixando de ser atrativos ao investimento, Então, eu diria para você que este tripé, retomada do crescimento, do desenvolvimento, ter uma atuação rápida na questão da saúde, e fazer um investimento de qualidade na educação, são os três grandes desafios que a cidade tem, e que eu pretendo me dedicar fundamentalmente a eles. De forma sintética, qual é o segredo de cada um? Qual é a primeira ação, pelo menos, de cada um? Desenvolvimento econômico, a primeira coisa que nós temos é, eu chamei de poupa-tempo do empreendedor, na verdade é o seguinte, nós temos que tirar as amarras que existem com o investimento hoje em São José dos Campos, nós temos que ter decisões rápidas sobre as pessoas que querem investir na cidade, que tem empreendimentos, então acho que esse é o primeiro segredo em relação ao desenvolvimento. Em relação à educação, é qualidade, tem muita coisa para fazer em qualidade, a principal delas é investir no professor, porque ele é decisivo no processo de educação. E saúde, saúde nós temos que melhorar a gestão, se aplica um recurso razoável na saúde, mas hoje nós temos um problema grave de gestão. Por exemplo, mais de 100 milhões de reais entregues a uma instituição sem o controle da prefeitura, na minha visão. como eu falei, eu vou honrar os contratos, vou respeitar os contratos, mas eu vou exigir qualidade de serviço, eu vou acompanhar. O dono do serviço é a prefeitura. O contratado, ele tem que atender as necessidades da população, então acho que a questão da gestão é o grande desafio da saúde. Deputado, antes da próxima pergunta, eu queria pedir desculpa para o senhor e para os internautas, na hora de formular a pergunta, na verdade foi 323 mil para agentes de publicidade, não milhões. Então, desculpe. Não, tudo bem. Ainda no campo das propostas, candidato, qual que... que tipo de relação o senhor pretende manter com o futebol, com o São José Esporte Clube? O senhor acha que o senhor é favorável a um apoio mais direto da prefeitura ao futebol? Veja coincidência, eu estava exatamente lá no Martins Pereira agora. Eu sou a favor... O palestra de Itália está em reforma. Está em reforma. Vai ficar bonito lá, viu? A arena vai ficar bonita. O time está bem feio, mas a arena vai ficar bonita. Mas, eu estava lá no Martins Pereira agora. Eu entendo que a prefeitura tem que dar um apoio maior para o São José. Evidente que você não pode repassar recursos públicos. Mas, o prefeito, enquanto líder da comunidade, eu acho que ele tem que mobilizar o empresariado, a cidade, para que a gente desenvolva um projeto que viabilize a ida do São José para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Se isso acontecer, o time, na minha visão, ele passa a ser autossuficiente. Porque, como é um time que tem torcida, eu já fui assistir jogos do São José por aí, e, quando teve, por exemplo, aquela decisão em Americana, acho que há uns dois anos atrás, mais ou menos, dois, três anos atrás, eu fui lá em Americana, quase que tinha o mesmo tamanho da torcida do São José e a torcida do... acho que era o Rio Branco, né? O time. Acho que era o Rio Branco. Então, é um time que tem torcida, é um time que a cidade gosta, cultiva. Então, se a gente conseguir que o São José vá para a primeira divisão, eu acho que é possível fazer um projeto para que no ano que vem ele tenha o acesso, eu penso que ele passa a ser autossuficiente. E pode até pensar em coisas maiores para o futuro. E com relação às outras equipes esportivas que a cidade tem, por exemplo, o basquete, que hoje é bancado quase que integralmente com recursos da Prefeitura. O senhor manteria essa política? Eu vou manter todo o apoio que tem hoje o esporte em São José, no caso do basquete, no caso do rugby, e vou investir em outros esportes e também de alto rendimento, competitivos, e que hoje não tem o apoio que deveriam ter da Prefeitura. É o caso, por exemplo, do atletismo, que é o esporte, o esporte olímpico, por excelência. Que é uma atividade que você pode desenvolver de forma muito barata nos bairros, como lazer e também como peneira para descobrir novos talentos. E que você tem condição, inclusive, de estimular e trabalhar para, de repente, São José ter um medalhista no Rio de Janeiro. Nesse sentido, por exemplo, a pista oficial, padrão, do João do Pulo, é uma coisa que está no nosso programa de governo para ser feito. Candidato, na campanha de 2010, o PT acusou, então, o governador-geral do Alckmin de ser o candidato promissômetro. E agora, o candidato Alexandre Blanco, do PSDB, disse que o senhor está prometendo muita coisa na campanha que não tem nem recursos suficientes no orçamento para fazer. O senhor virou o candidato promissômetro? Bom, se eu sou, ele também é, porque ele está prometendo no programa dele todas as propostas que eu estou fazendo no meu programa, se você analisar bem. Existe dinheiro no orçamento para fazer todas essas propostas? Antes, só de responder, eu fiz um projeto de novas vias que foi praticamente copiado na íntegra. E eu não estou aqui reclamando de copiar, não. Entendeu? Porque eu acho que não existe isso em administração pública. Se tem uma ideia boa do Alvando, do Cristiano, do Gradela, do Silvério, do Blanco, eu não tenho problema nenhum em aproveitar isso se eu for prefeito da cidade. Eu acho que a gente tem que pensar no bem da cidade, não numa, né, no meio assim, mas se você for comparar as coisas que eu tenho falado no meu programa e as coisas que estão sendo faladas no programa dele, você vai ver que o volume de compromissos é mais ou menos o mesmo. Hoje mesmo eu vi um programa lá sobre emprego que é basicamente a reprodução do nosso com mais algumas coisas, né, em relação a dinheiro. São José tem uma boa capacidade de investimento e eu pretendo no mínimo dobrar essa capacidade de investimento com parcerias com o governo federal sobretudo e com o governo estadual também. Hoje existem projetos por exemplo na área de saúde, educação, mobilidade urbana, ministério das cidades que você precisa ter projeto e ir atrás, conversar com o ministro, né, trabalhar emendas de deputados, emendas de senador, emendas de bancada, é possível fazer parceria com a iniciativa privada, eu não vou ficar aqui, sabe, sentado, acomodado com o orçamento que eu tenho de CMS, de IPTU, até porque, como eu estou falando, a nossa participação está caindo no CMS. A gente não sente porque a receita cresce. O senhor acha que o governo atual ficou acomodado, sentado, esperando, olhando o balancete da receita? Olha, eu acho que nós estamos precisando de um gás novo, de São José. Nós estamos precisando de alguém que esteja disposto a ir atrás das coisas, né, é isso que eu penso. Candidato, uma pergunta padrão nas sabatinas em Itaubatéia, aqui em São José, é o seguinte, sobre quem foi o melhor prefeito de São José. Então, eu pergunto para o senhor, qual governo foi melhor, da Ângela ou os governos do PSDB? Olha, eu, como tenho falado, todos os prefeitos eu vou te contar uma coisa que talvez, São José dos Campos tem 245 anos, não é isso? Então, você imagina a quantidade de prefeitos que já passaram por essa cidade, todos eles, a Ângela, o Emanuel, o Eduardo Cury, mas também o Bevilaco, o Robson Marinho, o Veloso, o Marquantes Pereira, o Rui Dória, todos eles fizeram coisas boas para a cidade. e todos eles cometeram erros. Então, eu não vou ficar aqui num concurso, ah, fulano, cada um teve o seu momento, cada um governou quando a cidade tinha um determinado tamanho, um determinado orçamento, o meu interesse em relação a essas administrações é o seguinte, o que eles fizeram de bom, eu vou aproveitar, certo? E as falhas que eles tiveram, eu vou procurar não repetir, porque se eu fizer só essas duas coisas, eu sei que eu posso ser o melhor prefeito que já teve na história de São José dos Campos. É mais diplomático o PSDB, porque eles falam com todas as letras que eles foram melhor que o PT. Não sei, cada um tem um jeito de ser, eu espero que o melhor prefeito de São José seja o próximo, eu, se eu for eleito, e o que vier depois de mim, entendeu? Porque aí a cidade avança, se eu quiser ficar dizendo o seguinte, não, é um concurso, quem é melhor, esse ou esse? É esse, ah, então eu vou repetir o que esse fez? A cidade não avança, a cidade não vai para frente, a gente tem que ter coragem de inovar, e a gente não deve ter compromisso com os erros, a gente tem que aprender com eles, para não repeti-los. candidato, o nosso tempo está próximo do fim, mas eu queria antes de encerrar uma última pergunta, o senhor ao longo dessa nossa conversa evitou assumir compromissos quando questionado sobre temas polêmicos, como a termo elétrica, a própria questão dos contratos da saúde, não há postura muito cômoda para o senhor evitar esses temas? não discordo de você, relação, por exemplo, a questão da saúde, eu fui muito claro, eu vou respeitar os contratos, mas eles também vão ter que respeitar o contrato, vão ter que ter um atendimento de qualidade, e independente dessa relação, as pessoas que estão trabalhando ali, terão o seu trabalho garantido, certo? Então, foi muito claro, muito objetivo, em relação à questão da termo elétrica, também foi muito claro, eu não vou propor alteração da lei que proíbem, certo? Eu não vou propor alteração da lei que proíbe, que aliás, é lei orgânica, o prefeito, a rigor, nem participa do processo, é a Câmara que decide essa questão, então, fui claro em relação a isso, agora, algumas coisas, para mim, eu tenho um claríssimo, cristalino, como é que a gente vai fazer para resolver, por exemplo, saúde, de cara, nós vamos fazer o mutirão, vamos trabalhar com o Santa Casa, com o Pio 12, com o Antoninho, com o Provisão, com o GAC, ou seja, com capacidade instalada que você tem, para mim, isso é muito claro, por isso, eu estou deixando isso transparente, evidente, agora, a administração pública de uma cidade como São José, é muito grande, então, tem aspectos que nós vamos analisar depois com a maior tranquilidade, eu dei um exemplo aqui de um, essa questão, por exemplo, das outras OS, vamos analisar depois com calma, com transparência, abrir para a cidade, abrir inclusive os projetos, a prefeitura contratou um projeto sobre a viabilidade do VLT, quem teve acesso a esse projeto? Eu não tive, vocês tiveram no jornal ou não? Então, isso é uma coisa feita com dinheiro público, é um estudo que interessa a sociedade, se durante a fase do estudo, digamos, alguma motivação para ele ser confidencial, vá lá, mas depois de feito e pago com dinheiro público, nós deveríamos ter o direito de ter acesso a ele, a sociedade deveria ter o direito de ter acesso a esses projetos, é assim que eu penso, então, há inclusive informações da administração que nós não temos acesso, nem eu, nem a imprensa, nem a sociedade. Ok, candidato, o nosso tempo está se esgotando, eu gostaria de agradecer a presença do senhor nesse nosso encontro, registrar que, infelizmente, nem todas as perguntas da plateia puderam ser respondidas, mas as que não foram incluídas a tempo vão ser repassadas depois ao candidato e as respostas vão ser divulgadas no nosso site. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu queria agradecer a todos vocês, dizer que eu procurei aqui, como sempre tenho feito, procurei falar com franqueza, com sinceridade, minhas ideias, volto a repetir, eu me sinto no melhor momento da minha vida, na plenitude e aí da minha maturidade, da minha experiência para governar São José dos Campos. Por isso que eu saí candidato, sou muito sincero em dizer isso, eu tenho um projeto, uma proposta para a cidade. Eu acho que São José merece mais do que um mero, uma mera repetição de modelo. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, virar uma página e começar um novo livro em São José dos Campos. É um novo livro que não nega os anteriores. Aproveita o que eles têm de bom e procura aprender com os seus erros. Nós temos aí mais de 15 dias ainda de campanha, não tem da nossa parte nenhum salto alto, mas nós vamos trabalhar com imenso respeito, sobretudo, ao eleitor da nossa cidade. E queria mais uma vez aqui agradecer e cumprimentar o Vale por essa iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa sempre positiva da gente debater as questões da cidade. Ok, candidato. Encerramos assim mais uma sabatina da série promovida pelo Jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Lembrando que uma das sabatinas que havia sido programada com o candidato Antônio Alvão foi adiada em função do falecimento da mãe do candidato. E o jornal pretende agendar, aguarda um contato da assessoria do candidato para agendar uma nova data. agradeço também o presidente do sindicato do comércio varejista o senhor José Maria de Faria pela sessão desse espaço ao longo da semana. Tenham todos uma boa tarde. O candidato sabatinado pelo Jornal Vale desta vez foi Carlinhos Almeida do PT. Carlinhos, como o senhor saiu aí nessa sabatina nesse pinga-fogo de certa maneira com os jornalistas do Vale? Olha, como eu me saí na verdade são os telespectadores os leitores vocês é que tem que avaliar. Eu procurei ser franco sincero responder as questões com objetividade e principalmente com o espírito de alguém que quer o melhor para São José dos Campos. Espero ter atingido esse objetivo espero ter sido claro aí nas minhas ideias e nas minhas propostas para São José. 52% das intenções de voto segundo últimas pesquisas divulgadas aí. Como manter essa liderança e quem sabe conquistar o passo municipal? Olha, nós conquistamos essa condição que é boa fazendo um trabalho sério procurando apresentar propostas procurando não agredir os outros candidatos procurando falar do futuro de São José dos Campos fazer propostas que são todas factíveis possíveis de ser realizadas então acho que nós temos que continuar dessa mesma forma eleição só acaba quando é apurado o último voto então nós vamos continuar nossa campanha da mesma forma que a gente tem feito com a mesma intensidade e buscando sempre apresentar propostas eu acho que esse é que é o caminho. ser eleito qual seria o seu primeiro ato administrativo em São José dos Campos? Disciplinar o mutirão para a gente resolver esse problema das cirurgias e consultas de especialistas e exames que segundo a revista Vale Paraibano nós temos aproximadamente 100 mil pessoas aguardando em São José dos Campos esses procedimentos então o primeiro ato vai ser assinar uma parceria com as instituições para a gente fazer esse mutirão. Tá certo Bom este foi o ciclo de sabatinas promovido pelo jornal O Vale que ouviu os candidatos de Itaubaté e também os candidatos aqui de São José dos Campos a todos uma boa tarde de Itaubaté de Itaubaté e também o ciclo de